You got no love, without no love, you got no regret, without no regret, you got no... Deja que se vaya el de tu vida, que se cierren las heridas, que esta vez te hicieron mal y que mal... Nós não sabemos pra onde ela foi, mas com certeza ela foi pra capital. Por isso eu senti que a Lúcia... Estava mentindo quando falei com ela. E me mandou uma carta que com certeza era falsa. Por que ela não disse? Por que você não me disse, Miguel? Eu não queria preocupar você. Não pode ser, meu Deus! Quando tudo isso aconteceu? Logo depois que você partiu. O dinheiro que você mandou pra casa dela está guardado no banco. Irmão, se eu escondi a verdade... Foi porque eu sabia que isso iria te causar um grande desgosto. É, Miguel. O meu desgosto é muito grande. Mas comigo mesmo. Me sinto culpado por tudo que aconteceu com a Maricruz. Eu não vou me perdoar nunca. Nunca por tê-la abandonado desse jeito. Eu não vou me perdoar nunca. Realmente você está deslumbrante com essa roupa. Está usando a minha homenagem? O que você acha? Que se vestiu apenas por capricho. Bom, não há dúvida de que é muito inteligente. E você sabe que é fascinante e me perturba cada dia a mais. Olha, sinceramente, estou usando por isso e por outro motivo. E qual seria esse outro motivo? Esse é o meu segredo, Alteza. Segredo que eu respeito. Muito obrigada, agradeço. Como vai a sua nova residência? Claro, eu soube que você se mudou do hotel. Gosta do lugar onde está agora? Sim, era exatamente o que eu precisava. Um ninho de amor? Você conhece a vila? Sim. E sei que se tornaria algo encantador, se você permitisse. Não. Eu jamais permitiria. Eu posso enchê-la de joias, marfim, ouro, sedas, tapeçarias... Alteza, 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 não. Eu estou bem assim. Obrigada. Eu não sou sua esposa, nem uma odalisca. Sabe de uma coisa? Estou pensando em fazer uma surpresa. Não gosta de surpresas? Deixa eu te dizer uma coisa. Não espere de mim mais do que eu queira dar. E quando vai ser boazinha comigo? Nunca. Essa palavra não existe no meu vocabulário. Mas no meu sim. E no seu sentido bem preciso e bem amplo. Você não me conhece. Quando eu quero uma coisa, não me importo com nada, Maria Alessandra. Bom, alguma coisa tem que deter você. Meu orgulho e minha dignidade somente. Então pronto. Com isso me conformo. Por que diz isso? Porque se tem orgulho e dignidade, não vai se deixar pisar por uma mulher. Voltando à surpresa, Maria Alessandra. Como se locomove aqui na ilha? Me refiro a que tipo de transporte você usa aqui. Táxi. E não gostaria de ter o seu próprio carro? Sim, claro. Mas eu ainda não posso comprar um. Essa vai ser a minha surpresa. Você me permite que eu te dê um carro? Mas é claro que não. E por que não? Ainda não se convenceu que eu não quero seus presentes? Eu acho que se te agradar com isso, posso tocar o seu coração. Você não se interessa pelo meu coração. Acha que eu não sei? E por que não? Ele também pertence a você? Não. Você só tem interesse no meu corpo. Em se divertir comigo. Em me tornar mais uma da sua lista. Eu lhe pedi para ser minha esposa. É claro. E eu disse que não. Por que não me pede para ser sua amiga? Esqueça que eu sou mulher. Veja em mim uma pessoa para conversar. Para trocar ideias, pontos de vista, conselhos. Não costumo pagar para pedir conselhos. Muito menos para uma mulher. Não se engane. A amizade é grátis. Conselhos e conversas interessantes também. Eu prefiro ser sua amiga sem pedir um centavo a ser sua amante. Mesmo que me encha de joias. Mas você já vai? Vou, Teobaldo. Já falei com o Emir e não tenho mais nada para fazer nessa festa particular. Eu preciso falar com você com urgência. Ouviu. Eu quero preveni-la. Você deve ter muito cuidado porque tem alguém querendo lhe prejudicar. Alguém quer me fazer mal? Quem? Por quê? Eu tenho inimigos nesse lugar a esse ponto, Teobaldo. Sim, tem muitas inimigas. E uma delas é muito cruel. Quem é, Teobaldo? Carola Canseco. Eu imaginei. Ela estava roubando do seu Alessandro e você veio para a Ilha Dourada impedir que continue fazendo isso. Pois eu não tenho medo da Carola Canseco. Ela não vai se atrever a me enfrentar, Teobaldo. Não, não, não. Ela não vai fazer isso diretamente. Contratou alguém para fazer isso para ela. Você tem certeza disso? Tenho. Primeiro falou comigo. Queria que eu te assustasse ou fizesse uma coisa ruim. Mas como eu recusei, então ela foi falar com outra pessoa para fazer isso com você. Você não acredita em mim, não é? Eu acredito, Teobaldo. É por isso que eu quis te prevenir. Por que você não quer que eu te procure mais? Porque eu vou embora em breve. Vai embora? Não, Otávio. Não vai. Por tudo que você mais ama, não vai embora. Não me deixa. Não me deixa sozinha, por favor. Você vai morrer. Está se achando corajosa, não é, bonequinha? Mas agora a tua hora chegou. Obrigada, Teobaldo. É de brinquedo. O quê? É de brinquedo aqui, olha. Você conhece ele? Quem é esse cara? Eu não sei. É o cara que é conhecido como o crocodilo. Ele é um cara que se dedica a fazer só o trabalho sujo. Mas não se preocupe. Ele não vai se atrever a incomodar nunca mais. Meu Deus, então era verdade. Não, não tinha acreditado? Não, quer dizer, não totalmente, Teobaldo. Bom, eu vou tirar esse cara daqui e você tranque a porta, hein? Tenho que me livrar dele antes que recupere a consciência. Eu não quero que ele me reconheça, senão ele vai me entregar para a dona Carola. Mas a gente não tem que denunciar ali para a polícia, dizer alguma coisa? Não, 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 não. Seria um grande escândalo e não convém para o cassino. Mas eu vou ficar bem atento agora. Não, não tenha medo, tá? Não, não, não. Eu não tenho medo. Agora, mais que nunca, vou me defender. Coitado de quem chegar perto para me fazer mal. Não, aqui ninguém sabe do que eu sou capaz quando me provocam, não. Mas agora vão saber. Eu vou te perguntar para qualquer pessoa na fazenda. Todos vão dizer que quando você foi embora, as portas dessa casa se abriram para Maricruz. Eu a recebi de volta e quis me reconciliar com ela. Porque me senti culpada de não ter sido generosa o suficiente quando você a trouxe para morar nesta casa. Tratei ela como se fosse uma irmã. Porque, acima de tudo, era sua esposa. A coitadinha ficou muito triste. Muito triste com seu abandono. E você sabe como a Maricruz pagou a minha bondade com ela? Me roubando! O que você disse, Lúcia? O que você ouviu? A Maricruz me roubou! A sua ex-mulher é uma tremenda ladra! Aquele cara que você contratou fracassou, Tony! E você vai ter que se encarregar do assunto! Mas eu nunca fiz nada desse tipo, senhora! Mas sempre tem uma primeira vez! Não, não, não. Eu não posso chegar a esse extremo. Então você vai ter que assustar ela! Mas que seja um susto grande o suficiente para ela sumir daqui! E se eu encontrar alguém que a defenda e for prejudicado? Você acha que essa versão do golpe na nuca é verdade? É, por que o crocodilo ia mentir? Para justificar o fracasso dele! Pode ser. Vamos ter que repetir o ataque. Eu só posso confiar em você. Essa mulher parece não se assustar tão facilmente. Eu vou te dar três dias, ouviu? Três dias! Para levar a cabo esse plano. Três dias? Nenhuma mais! Três dias! Veja, isso! E o que é isso? Recebi um e-mail do seu Alessandro Mendonça. É uma cópia do último balancete do cassino que você enviou para ele. Ah, é? E o que o Alessandro achou? Ele deve ter ficado muito feliz. Os lucros aumentaram. Muito mais do que você informou para ele, Carola. Está insinuando o quê, Mendonça? Eu não estou insinuando nada. Você está ficando com o dinheiro que pertence ao seu Alessandro. Olha, garota! Está exagerando, hein? Está se metendo num território perigoso! Não me interessa. Eu quero ver os livros agora mesmo. Preciso muito comparar esses lucros. Eu quero saber o que você envia para o seu Alessandro. Quero ver agora! Eu sei perfeitamente que é a protegida da vez. E que com certeza, para ficar com uma boa grana, é conveniente que ele tenha altos lucros. O que você pensa não me interessa nem um pouco. O importante aqui é que eu não estou disposta a permitir que você continue roubando, Carola. Eu quero os livros! Então, arranja uma procuração assinada pelo Alessandro, tá? Aí eu deixo você ver. Magnífica ideia! Mas duvido que o Alessandro assine. Ele não é nenhum idiota! Você vai ver que ele vai me dar tudo o que eu pedir. E não vai ser nada bom para você que eu tenha esse poder, Carola Canseco. Ah, meu Deus! Eu estou com tanto medinho de você! Vou ter o poder que você mesma tão ingenuamente sugeriu. E vou me instalar aqui, como proprietária majoritária do cassino. Por favor! Mas que ingenuidade a sua! Eu conheço o Alessandro. E sei que ele não vai cometer nenhuma loucura. Isso é o que veremos. Ah, então eu quero ver isso. Vai lá! Vai pedir! Vai! Vai! Vamos ver quem tem razão. Não duvide de mim. Eu vou pedir, Carola. Pois vai perder o seu tempo, Mendoza. Comigo as coisas não vão sair tão bem. Porque eu não sou um homem para me sentir atraída por sua beleza, como o Karim e o próprio Alessandro. Muito cuidado com o que eu... Cuidado você. Porque eu também não sou o piloto que você esbofeteou. Não sabe o que te espera, Carola Canseco. Ela está ali. Eu vou deixar vocês conversarem. Santa? Senhor Otávio. Senhor Otávio. Tá, Santa, calma. Ah, não sabe como eu estava desesperada para vê-lo. Eu já sei que está sabendo de tudo o que aconteceu com a coitadinha da Maricruz. Sim, Santa. Tudo. Até o roubo. Aham. E o que eles disseram? Que a Maricruz roubou um colar da minha cunhada junto com outras coisas. O senhor não pode acreditar que a Maricruz seja uma ladra. Por acaso ela não é? Não. Não, meu santo Deus, não. Aquela menina caiu numa armadilha. A enganaram para que ela fosse embora para sempre daqui. Ela não roubou nada. Eles inventaram um roubo para se livrar dela. Isso é verdade, Santa. Eu juro por Deus, senhor Otávio. Eu juro por Deus. Eles levaram a vaca. Não mandaram mais comida. Fizeram a vida dela impossível. Foi desprezada por ela e pela senhorita Esther. E por último, a gota d'água foi a tal armadilha. A armadilha que a ingênua da Maricruz caiu. Como ela ia imaginar, coitada, que a senhora Lúcia deu todas aquelas bijuterias para depois acusá-la de derrubar um colar que ela nunca teria pensado em roubar. A Maricruz nunca roubou. Peraí, peraí, Santa. Eu fiquei sabendo que na cabana da Maricruz encontraram o colar quando o inspetor foi até lá com o mandado de busca. Sim, sim, é verdade. Lá estava o maldito colar, mas ela não roubou. E como foi parar lá? Porque a senhora Lúcia deu para ela. Ela disse que ia dar... E falou numa história que esse colar tinha pertencido à mãe de vocês ou sei lá quem... O que está fazendo aqui, Santa? Você já esqueceu que nós a proibimos de colocar seus pés aqui na propriedade? A Santa estava me contando que... Eu já imagino. Ela sempre defendeu a Maricruz porque não acredita que sua mulher é uma ladra. Porque ela não é. Ah, não? Não. Por acaso vai negar que as coisas roubadas apareceram na cabana da Maricruz? E que foi o próprio inspetor Soares que as encontrou? Tudo que encontraram na cabana da Maricruz, a senhora deu para ela. Você tem provas, Santa. Você pode provar que o que está dizendo é verdade? Não, eu não tenho provas. Não posso provar isso. Mas eu sei que foi assim. Eu descobri o seu joguinho contra a pobre Maricruz. Por isso me expulsou da fazenda. Mas o pior não é isso, Sr. Otávio. O pior é que essa senhora, melhor dizendo, essa víbora, também tem a ver com o incêndio da cabana da Maricruz. Você não tem provas de nada. Está me difamando. Quer saber? Eu vou te denunciar. Vou te processar e vou te mandar para a cadeia. Faça isso. A senhora já tem muita experiência em fazer queixas. Faça isso. Vamos ver quem fica pior, se a senhora ou eu. Tenha certeza que vão investigar a fundo o que aconteceu na cabana. E a verdade virá à tona. A verdade que não te beneficia em nada. Essa mulher ficou maluca. É melhor não dar ouvidos a ela. Não é conveniente ouvir a verdade. Você é uma empregadinha abusada. Não, eu não sou sua empregada. Agora estamos de igual para igual. Tá bom, Santa, já chega. Sabe que eu sou um inimigo das discussões violentas. Ah, seu Miguel, seu Miguel. O senhor é um pobre coitado. Manipulado pela sem vergonha da sua mulher. E você, meu menino? Não caia no jogo dessa víbora. Otávio, não lhe dê ouvidos porque essa aí fala por falar. Você não percebe que ela está do lado da Maricruz? Sempre esteve do lado dela. Você deve se conformar porque eu retirei a acusação. E se você quiser se convencer de que eu estou falando a verdade, Não esqueça que eu poderia ter deixado a Maricruz apodrecendo na cadeia. O que teria sido bem merecido para ela. Santa, eu agradeço por defender a Maricruz. Mas não acreditou? Essa gente do mal o convenceu. Mas se não acredita em mim, tem uma pessoa que pode dizer a verdade. Vá falar com o Espetor Soares. No final, ele se convenceu da verdade. Que também manipularam a Maricruz. Ele vai poder dizer quem mentiu. Se é ela ou eu. Bom dia. Bom dia. Senhorita Mendonça? Sou eu. Isso é para a senhorita. Para mim? Me disseram que era para a senhorita Mendonça nesse endereço. Quem foi que mandou? É da joalheria Fancy. Mas que pessoa mandou? Eu não posso ser indiscreto. Receba e descubra no cartão. Eu garanto que é um belíssimo presente. E de um valor inestimável. Eu não recebo presentes desse tipo. Muito menos sem saber de quem é. Ah, por favor. Não fale nada. É um presente de meio milhão de dólares. Enviado por Emir Karim. Me fala uma coisa. O que o senhor pensaria de uma mulher que aceita de um homem um presente desse valor? Bom, quer a verdade? Quero. Pode falar. Sem pena. Ou digo eu. No mínimo, ia pensar que se trata de uma caçadora de fortunas que venha a um lugar como esse para tentar se vender pelo maior lance. Bem, senhorita. Um presente dessa magnitude não é feito para uma mulher assim. Deve haver algo mais importante, mais profundo entre você e o Emir, para que ele... Não, 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 não. Entre o Emir e eu não tem nada importante ou profundo. Apenas uma simples amizade. Por favor, devolva a joia para o lugar dela, a joalheria. Sinceramente, eu sinto muito arruinar uma venda tão importante. Mas talvez o Emir consiga outra pessoa para presentear. E talvez ela aceite, não é? Eu não, senhor. Que o senhor tenha um bom dia. Alô? Minha linda dama. Sou eu, Karim. Hum, você. Não gostou da ligação? Não, na verdade não. Eu quero vê-la para jantarmos juntos. Que vai embora. O seu irmão tem que ir embora daqui. Que volte para a capital porque eu não suporto ele. Ele só veio para atrapalhar a nossa vida que estava tranquila, amor. Olha, eu concordo que a santa encheu a cabeça dele e sabe lá com que tipo de coisa. Só de mentiras. O negócio é o seguinte, eu acho que ela o convenceu. Você viu, ele foi até o povoado falar com o inspetor. Bom, é claro, o inspetor não pode dizer nada além da verdade. Por favor, eu quero falar com o inspetor Soares. Sem desculpas, Maria Alessandra. Irão buscá-la às oito em ponto para levá-la ao Le Montage, onde vamos jantar. Ah, quero que use o colar e os brincos de diamante que eu imagino que já deva ter recebido. Hum, imaginou errado, Alteza. Como? Quer dizer que não levaram o meu presente? Sim, trouxeram, sim. Mas tenho uma notícia para você. Eu não quis receber. Bom dia. Bom dia. Em que posso ajudar? Olha, eu sou Otávio Narvaez. Por favor, eu preciso falar com o inspetor Soares. É um assunto urgente. Ele não está. Saiu para resolver outros assuntos. E vai voltar logo? Acho que vai ficar pelo menos uma semana fora. Olha, já disse que sou Otávio Narvaez. E já que ele não está, preciso que me dê informações detalhadas sobre o processo da minha esposa, Maricruz Olivares. Para mim, o seu presente significa uma compra. E eu já repeti ao senhor, até cansar, que eu não estou à venda e nunca vou estar. Mas, Maria Alessandra... Mais nada, senhor. Quer saber? Teria me agradado mais com um humilde buquê de flores. Seria como um insulto a você. Não. Pelo contrário, teria sido o suficiente. E quanto à sua ordem de jantarmos juntos... Não, senhor. Não conte comigo. Eu tenho certeza de que isso não vai lhe causar nenhum problema. Porque, pelo visto, a coisa mais fácil do mundo para você é conseguir companhia feminina. Ainda mais dando um presente tão caro como o que acabou de mandar para mim. Não esperava essa reação de você. Mas é isso aí, Alteza. Me desculpe, não posso continuar falando com o senhor. Tenho coisas muito importantes para fazer. Tchau. E se conseguir encontrar a Maricruz na capital, o que pensa em fazer? Escutar dos lábios dela a verdade. Miguel. Otávio, a verdade é que a Maricruz... Miguel, não sei qual é a verdade. Mas será o que a Maricruz me disser? Ela não vai mentir para mim. E se você e a Lúcia falaram a verdade, perdoarei a Maricruz. E entenderei que não teve outro jeito se não fazer o que fez pela situação e que a deixei. Mas se a santa tiver falado a verdade, então você e a Lúcia se preparem. Porque o meu ódio e a minha vingança os perseguirá pelo resto da vida. Eu juro, Miguel. Alessandro, aceito que seja uma boa amiga sua. E que tenha querido protegê-la lhe dando uma oportunidade de ganhar dinheiro no cassino. Mas daí, a se intrometer nos negócios é uma grande diferença. Faça ela entender com a maior rapidez possível. Ou me verei obrigada a demiti-la eu mesma. Ela diz que vai lhe pedir uma procuração para que possa ocupar seu lugar legalmente aqui. Haha, eu não acho que você seja capaz de dar, por mais que esteja encantado pela beleza dela. Você teve outras mulheres e a nenhuma delas deu a importância que dá a esta. Eu sugiro que se não pode cuidar do seu negócio, que o venda para mim. Posso lhe oferecer um pouco mais do que propus inicialmente. Te admiro como sempre e espero uma resposta rápida. Carola Canseco. Mario Cruz. Quero uma procuração para me representar. Perdeu, senhor. Quer abrir uma aposta? Estou perdendo e a dama não está presente. É. Boa noite, Alteza. Preto, vinte. Vejo que hoje o senhor está com sorte, não é? E continuarei-se, se afastar de mim. Há certas mulheres que dão má sorte. Não é verdade, Mohamed? Há certas mulheres que dão má sorte. Isso mesmo, Alteza. Ah, é. E o que me diz da desgraça que certos homens indesejáveis, como o senhor, trazem para as mulheres? Você não imagina o que acaba de acontecer. Não tenho ideia. Escuta só. O Karim estava jogando quando chegou a tal Mendonça para lhe fazer companhia. Isso não é nenhuma novidade. Não, mas o que é novidade é que diante de todos, o Karim disse para ela sair, porque ela traz má sorte. E o que ela fez? Ué, o que podia fazer? Ela não tinha alternativa. Ela teve que se afastar de lá. Vou procurá-la para falar com ela. O que é que houve com o Karim? Pergunta para ele. Estou perguntando a você. O que aconteceu não importa, Carola. O que vai acontecer é que eu não vou mais me sentar ao lado dele, nem que ele me peça de joelhos. Presta atenção no que diz, garota. Você está aqui para fazer o cassino ganhar dinheiro e você também. Não, eu estou aqui porque quero ir pronto. No momento em que não interessar mais ao Karim, você será demais neste lugar que é meu e não seu. Este lugar é do seu Alessandro Mendonça. E você só tem uma pequena parte. De qualquer maneira, o Alessandro não pode ficar apoiando você a ponto de me obrigar a te manter aqui à força. E se eu disser que sim? Eu te respondo que não. Bom, então veremos. Você já está vendo. Senhora Carola. O que quer? O Emir Karim diz para a senhora ir ao salão imediatamente e não admite desculpas. Você está percebendo tudo o que está me causando? Vamos. O Tony disse que queria falar comigo, Alteza. Sim, senhora. Quero lhe dizer que se a senhora quer que eu volte ao seu cassino, tem que demitir imediatamente a senhorita Mendonça. Você já conseguiu fazer uma confusão danada? Quando nós atracarmos no cais, você sai e não coloca mais os pés aqui. É mesmo, Carola? E isso por quê? Porque prejudica os nossos interesses. Os meus estão alessando. Olha aqui, eu sinto muito, querida, mas não pretendo ir. Eu te peço atentamente para obedecer minha ordem. Não me obrigue a usar de violência. Diante das autoridades da Ilha Dourada, a sua palavra contra a minha não vale nada. Estar aqui é um direito que eu tenho, Carola. E não renuncio a esse direito. Pois eu vou mandar que a gente volte para o cais, para que desça, mesmo que seja humilhante. Pelo seu bem, eu te aconselho a descer. E tem mais. Desaparece da Ilha Dourada. Lá está ela. Acho que é o momento perfeito para abordá-la. Espero que não me faça uma grosseria como de costume. Desce e se manda. Você não está ouvindo que tem que descer e se mandar? Você já sabe, tem que sumir daqui, como também da Ilha Dourada. Vou te dar um aviso, é melhor você não ficar me provocando, Carola. Você não vai descer. Não, não vou. Tony, tira ela. Estou dizendo para tirar. A força, se for necessário, o que espera? Sim, senhora. Anda logo. Por favor, senhorita, me acompanhe. Não me toque, Tony. Qual foi a ordem, Tony? Eu sinto muito, mas a senhora vai ter que descer. Não, não, Tony, não me toque. Não me toque, Tony. Não me toque, me solta. Tira ela. Por favor, senhorita. Isso é ridículo. Me solta. Me solta, eu não vou descer. Eu tenho o direito de estar aqui. Calma, solta ou vai te arrepender. Não se metam onde não foi chamado. Tony. Espera aí, Otávio. Não, 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 não. O que deu em vocês? Otávio, para. Parem com isso agora. Saiam daqui. Eu sei me cuidar sozinha. Este é o assunto entre essa força e eu. Mas é claro que é. Escuta aqui, Carola. Eu não vou descer daqui. Eu tenho todo o direito de estar aqui. Você vai descer. Querendo ou não. Não vou descer. Claro que vai descer. Não, senhora. Você vai descer. Não, vai descer. Eu já disse que não vou. Vai descer, sim. Vai, vai. Eu não vou descer daqui. Segurança. Segurança para ela. Não, segurança para mim, não. Para ela. Me solta. Você vai descer. Vai descer. Me solta, Carola. O que é isso? Me solta. Me solta. Bebem aí. Alteza. Alteza, não se preocupe. Tudo já está controlado, principalmente esta louca. Foi ela que iniciou toda essa situação horrível. Não é verdade, Alteza. Não é verdade. Ela não quer ir embora daqui, mas já está tudo sob controle. É uma tigresa. Viu como deixou a sócia do cassino? É uma mulher única e incomparável. Mas o que está dizendo, Alteza? Temos que reconhecer a Muhammad. É uma verdadeira tigresa. Mas, Alteza... Agora estou mais decidido do que nunca a consegui-la. Vamos. Como você está? Bem. Obrigada pela sua intervenção com essa gente. Mas, de qualquer modo, eu teria me defendido sozinha. É, eu percebi. Mesmo sabendo que não precisa de ninguém para defendê-la, lhe ofereço sinceramente e com prazer acompanhá-la até a sua casa. Não é necessário. Eu agradeço, mas posso e quero ir sozinha. O que faz aqui? Isso não te cai bem. A sua entrada está proibida? Eu já sei. Mas eu vim aqui te dizer uma coisa muito importante. Entre nós duas já está tudo dito. Não, minha querida. Ainda falta uma coisa. Uma coisa que vai te surpreender e vai fazer com que me trate de maneira diferente. Eu duvido muito. Eu tenho o direito de estar aqui. Ah, é? Pois faça valer esse direito diante da lei. Sim, eu vou fazer. Eu vou fazer. Pois então volte quando isso acontecer. Não, Carola. Aqui eu vou ficar. Estou disposta a defender os interesses do Alessandro Mendonça. Vai, confessa. Ele é seu amante. Não. Pois se pretende ser, não perca seu tempo, hein? Sabe, eu conheço muito bem o Alessandro. E não é um homem de quem se possa tirar muito. A fortuna, ele guarda cuidadosamente para uma filha que ele tem por aí perdida. Digamos então que eu defenda os interesses dessa filha que está por aí perdida. Nossa. Ai, que altruísta. Carola, você nunca parou para pensar que eu posso ser essa filha? Mohamed, descubra se essa mulher está no cassino. Maria Alessandra Mendonça? Quem mais? Veja se ela está no cassino. Só se ela estiver presente que eu vou entrar. Perdão, Alteza, mas lembre-se que a expulsaram a seu pedido. Exatamente. Quero reparar minha estupidez pedindo que voltem a aceitá-la. Essa mulher é muito rebelde, Alteza. Me obedeça e vá investigar. Agora mesmo, Alteza. Eu sou a filha do Alessandro Mendonça. Teria então que provar. Eu vou provar, mas não no momento. É a filha do Alessandro. Não, não. Mas, mas que cabeça? Como é esperta, Mendonça? Muito esperta, muito. Não acredito. Ah, mas é claro que não. O que mais você queria era ser filha do Alessandro. Pois eu acho bom você acreditar. Ah, você quer me amedrontar, pois perde o seu tempo, garota. Talvez quem esteja perdendo tempo seja você. E é bom que saiba que não tem muito. Pois se está tentando conseguir, por meio do que for, retornar ao cassino, perca as esperanças. Nem sobre o meu cadáver vai voltar para esse cassino. Pois eu já vejo você como um cadáver, Carola Canseco. O Emir Carinho já chegou? Sim, senhorita, mas ele não quis subir. Não, não, não. Me mandou sondar. Por favor, diga que não se preocupe, que pode vir com confiança. Que aquela mulher não vai mais colocar os pés nesse lugar. E em breve nem sequer na Ilha Dourada. Pois eu temo que terão que pedir que ela volte. Sua Alteza não volta ao cassino, se essa dama não estiver outra vez aqui. Eu não estou com vontade de ficar ouvindo besteiras. Por isso, faça o favor de se mandar logo de uma vez. E esqueça o caminho como chegou aqui. E outra coisa que deve fazer para o seu bem, claro, é sair definitivamente da Ilha Dourada. Carola, Carola. Ah, está aqui. Nós temos problemas. Não, ela já está indo. Não, ela não pode ir. Por que não? Porque o Emir Carinho quer que ela o acompanhe à sala de jogos. Ele mesmo pediu que a expulsasse. Pois é, parece que ele mudou de ideia e quer que ela volte. Senão ele não vai mais voltar ao cassino. Mas ela não vai. Mas é claro que eu não vou, querida. Na minha vida, a mão doeu. E nem por todo o ouro do mundo eu vou fazer companhia à sua Alteza. O assistente do Carinho disse que não pode voltar sem levar daqui a... Eu não estou nem um pouco preocupada com o recado do assistente da sua Alteza. Eu já disse e vou repetir. Eu não tenho vontade de servir de companhia para esse homem, por mais Emir que seja. Se sente indomável, não é? Nem sabe o quanto. Eu sempre fui assim. Ou melhor, quase sempre. A única vez que eu fui humilde e submissa me dei muito mal. E desta vez, sendo indomável, vai se dar muito pior, Mendonça. Não me diga, Cão Seco. Pois você já viu do que eu sou capaz. Entrei aqui, no seu escritório, apesar da sua proibição. Porque o Tony falhou. Não, não, isso não é verdade. Aqui quem falhou foi o Teobaldo. Ele impediu que o Tony obedecesse suas ordens. Teobaldo. Eu tenho a solução para esse problema. Em que está pensando, Alteza? Vamos levá-la para o nosso país. O senhor já disse, mas ela não quer ir. Ela vai por bem ou vai por mal? Eu vou levar a Maria Alessandra comigo. Há força, mas eu vou levá-la comigo. Tenho que ver aqueles livros. Tenho que revisá-los. Mas é claro que a Carola Canseco não vai deixar. A Carola declarou guerra. Não acreditou que sua filha é do Alessandro Mendonça. Pensa que é uma invenção minha para assustá-la. Mas eu tenho que provar que é verdade. Se eu quiser voltar ao cassino, tenho que provar. Por favor. A que devo a honra da sua visita? Eu vim aqui com a mais difícil e ingrata missão que já me foi encomendada em toda a minha vida. Cuidado, pode ser também a mais humilhante. Por que a senhora diz isso? Porque não vai ter sucesso. Saiba que o que eu venho lhe oferecer não ofenderia nem a uma rainha. As rainhas costumam pensar em função de interesses reais. Eu não. A senhorita não ambiciona nada na vida? Sim. Ambiciona uma coisa muito importante. Mas ela não é possível, nem para o senhor. Sua Alteza pode lhe dar tudo. É a senhorita quem deve dizer o que quer. Qualquer coisa? O que for. É só pedir o que mais ambiciona. E o Emir Karim com certeza nada. No momento, quero voltar ao cassino. A Carola Canseco me proibiu de entrar naquele lugar porque disse que o próprio Emir pediu a minha expulsão. E isso é verdade. Bom, então quero que peça para ele me deixar entrar lá. Sua Alteza teve a intenção de fazer isso, mas eu tirei essa ideia da cabeça dele. Pensei que a volta ao cassino dependia da senhora Canseco. Ou melhor, da senhorita, já que não queria voltar para lá. Bom, o Emir pode obrigá-la a me aceitar de novo. Ele vai. O que mais? Isso é tudo. Pode contar com isso. Eu vou comunicar seu pedido ao meu senhor. Obrigada. Com sua licença. Tenho notícias, Alteza. Da Maria Alessandra? Sim, senhor. Eu falei com ela. Vamos ver se esse tal Emir Karim é tão poderoso. Com certeza, a Carola Canseco vai negar veementemente a minha entrada no cassino outra vez. Mas se o carinho usar as influências dele, ela vai ter que ceder. Talvez a Carola Canseco seja mais teimosa do que pensei. E aí, eu só vou ter um recurso para afastá-la. Provar que eu sou a filha do Alessandro Mendonça. Mas não posso arriscar a vida do meu pai, do seu avôzinho, que é tão valiosa para mim, para você. O meu futuro está nas mãos do Carim agora. Vamos ver o que ele vai fazer por mim. Eu tive algum sucesso ontem. Sério? Me conte. A dama impôs condições. E sabemos que quando há um pedido, estamos dispostos a dar. Isso acontece em todas as negociações. O que a dama pediu? Ela quer voltar para o cassino. Tobias, é a Carola Canseco. Eu preciso muito falar com o Alessandro. Tá, obrigada, eu espero. Ela pediu somente isso? Apenas isso. Parece que é muito importante para ela. Mas isso é muito fácil para mim. Não é tão fácil, Alteça. Por que diz isso, Muhammad? Estive conversando com a senhora Canseco. E ela está empenhada e quer impedir que a senhorita Maria Alessandra volte ao cassino. Muhammad, sabe se o barco do cassino é alugado ou não? Eu acho que é. Investigue. E se for alugado, exige o contrato. Escute, mas Alteça... Se tiver alguma dificuldade, pague. Pague o que for. Não importa a quantia. Diga que o Emir Karim da Arábia quer administrar o contrato do barco e do cassino. Realmente quer ir tão longe, Alteça. Você vai pressionar de um lado e eu vou pressionar do outro. De qualquer maneira, é conveniente ter esse barco às minhas mãos. Se a Maria Alessandra quiser voltar ao cassino, ela vai voltar. E ninguém vai impedi-la. Diga, Carola. Como vai, Alessandro? Igual, mas o que houve para me ligar nessa hora? É que... Bom, eu tive problemas com sua representante. O que houve com ela? Desculpe, mas eu não suporto a presença dela nem mais um segundo. É insolente, grosseira, esnobe e mandona. Me insulta sem motivo porque pensa que eu estou te roubando. Pois o que... Você sabe muito bem, não é verdade? É claro que eu sei, Carola. Olha, fiquei tão nervosa que proibi a entrada dela no cassino. Ela está aí para... É, só para me aborrecer. E para arruinar o negócio. Essa garota não faz nada de proveitoso. Pelo contrário, perturba, põe empecilhos. É muito desagradável. E o pior é que mesmo proibida de vir aqui, ela se nega. Não aceita, Alessandro. Procura qualquer desculpa. E inventa qualquer mentira para me intimidar. Para que eu permita a entrada dela. Sabe qual foi a última coisa que ela inventou? Me desculpe, mas disse que ela é a filha perdida que você está procurando. Ela garantiu. Mas eu já disse, foi para me intimidar. Para eu ceder para as coisas que ela quer. Eu comentei com a minha irmã Raiza e ela acha a mesma coisa que eu. E sabe, ela também disse que se chama mendonça como você. Você sabia disso? Sim, sim. Já disse que é uma parente distante. Você pode me dizer como se chamava ou... Ou como se chama a sua filha? Maria Alessandra. Maria Alessandra. Maria Alessandra Mendonça. A sua protegida sabe que esse é o nome da sua filha? Imagino que sim. É claro que ela sabe, Alessandro. Por isso está fingindo se chamar assim. Maria Alessandra Mendonça. Carola. O Emir. Sua Alteza. Eu fiquei muito surpresa por ter vindo dessa forma tão peculiar. Só para conversar comigo. Deve ser muito importante para ter vindo ao cassino. Para mim é muito importante. Eu quero que a Maria Alessandra volte ao cassino. E não admito nenhuma afronta da sua parte. Não adianta, eu não consigo dormir. Meu Deus, estou muito ansiosa com tudo o que está acontecendo. Será que o Karim vai conseguir fazer a Carola ceder? Será que eu vou ter que acabar contando a verdade para o meu pai, colocando a vida dele em perigo? Lamento, Alteza. Mas a volta dessa moça ao cassino é impossível. Por quê? Porque ela mesma fechou as portas para esse lugar. Eu quero que a abra novamente. Se eu pudesse abriria, de verdade. E somente para agradar ao senhor. Na verdade, não entendo por que a defende tanto. Essa mulher nem é gentil com sua Alteza. Ela não é, mas vai ser. A verdade é que eu sinto muito, mas a presença dessa mulher não convém aos interesses desse cassino. Senhora Canseco, eu nunca lhe disse antes que sempre quis esse barco para mim, não é verdade? Nunca pensei que eu me encontraria numa situação como essa. E tudo por causa do Otávio Narváez. Se ele não tivesse se aproveitado de mim, eu estaria lá, tranquila. No campo, com meu avôzinho vivo e com a mudinha. Daquele infeliz. Como ele foi capaz de mentir para mim. Como foi hipócrita, como foi falso. E dizia que me amava. E eu sempre acreditei porque ele demonstrava. Te amo muito, Otávio. Te amo, não me abandona nunca. Nunca, nunca, nunca. Ai, Maricruz. Eu viajo de um lado para o outro. Conquisto uma e outra. Deixo um amor em cada cidade que vou. Mas de repente aparece... Uma mais ingênua e pura que faz tudo mudar. Ai, ninguém se salva dela. Maricruz. Maricruz. Ai, Maricruz. Eu quero este barco para mim. Este? Justamente este? Este. Eu sei que não é sua propriedade, mas posso comprá-lo. Quanto tempo precisa para desmontar o cassino? É que eu não quero causar muitos prejuízos. Existe um contrato de aluguel. O dinheiro pode destruir esse contrato, minha querida amiga. E eu, quando quero uma coisa que posso comprar com meu dinheiro, não questiono nenhum valor. Este barco tem um proprietário. Eu posso comprar. E este proprietário tem certeza que vai querer vender. E nas minhas mãos, o barco completo será só uma lembrança para você. Me arruinaria. Eu sei. Mas há um detalhe, Alteza. Eu não sou a dona do cassino. Eu apenas sou sócia. Há um dono majoritário. Eu também sei. O dono que não vejo por aqui há muito tempo. Este dono está muito doente e, portanto, mais vulnerável. É claro, se a senhora fosse um pouco mais amável comigo, dona Canseco... Mais amável? Eu pedi para me agradar, permitindo que a Maria Alessandra volte ao cassino. E a senhora se opõe? Alteza. Eu posso apresentar outras mulheres. Tão lindas ou mais do que a Maria Alessandra. Mas eu quero ela. Mas é que, olha... Alteza. Ou ela, ou nenhuma. E já sabe qual é o preço da sua recusa. Vai permitir que ela volte? Bom dia, Mendonça. Bom dia, Carola. Eu posso entrar? Por favor. Eu posso saber... A que se deve a sua... Visita inesperada? Quero falar com você. Fala, eu estou esperando. Você ganhou, Mendonça. E vim pedir... Implorar, se for preciso... Para voltar para o cassino. Eu ouvi bem. Você disse a palavra implorar. Você é para mim. Pois é, eu disse. Volte ao cassino... E sinta-se como na sua casa. Mas é bom saber que você tem agora dois inimigos. Bom, um é você. E o outro? O próprio Carim. Pode ser. E como você mesma disse, ele pode até me partir em pedaços. Ou me transformar em pó. Mas não vai conseguir me dominar como fez com você. Bom, eu não estou no seu lugar. Não. Eu sou uma mulher muito mais frágil. Frágil com os que considera fortes. E muito dura com os que considera vulneráveis. Ah, tá bom, tá. E o que vai responder? Volta para o cassino? O Carim quer você agora mesmo. Você vai voltar? Posso contar com... O seu retorno ao cassino? Sim. Eu vou voltar. Mas porque para mim é conveniente fazer isso. Tenho que fiscalizar o dinheiro que entra para você não roubar o meu pai, o seu Alessandro. Ah. Não me interessa se você não acredita. Muito em breve você vai se convencer que o que eu estou dizendo é verdade. E que fique bem claro, Carola. Eu vou voltar ao cassino só para cuidar dos interesses do seu Alessandro Mendonça. Apenas para isso. Obrigada. De nada. Apenas para cuidar dos interesses do seu Alessandro Mendonça. Por que alguém te deixou herida neste mar? Onde o coração não sabe navegar? Por isso te vim a cantar. Oi. Por que não se vai acabar a vida, o que hoje parece... Não, não, espera, por favor, não vá embora. Eu quero muito falar com você. Coincidência a gente se encontrar por aqui, né? E com certeza vamos nos encontrar muitas vezes, afinal a praia pública, não é mesmo? Eu gosto muito do mar, da praia. Quem poderia acreditar nisso? Por que você diz isso? Por nada. Vem aqui todos os dias? Não tenho o que te dar satisfações. Por que é tão antipática comigo? É verdade, é como se tivesse alguma coisa contra mim. Sempre fica distante e me despreza. É o meu jeito. É, tô vendo. E é isso que me lembra... Ah, para, para de falar que eu lembro sei lá quem, tá? Você não gostaria de conhecer minha história? Assim entenderia que o fato de me lembrar alguém não é um pretexto para me aproximar. A sua história? É. Uma história de amor. As mulheres sempre se interessam por histórias de amor, não é? Você já viveu uma história de amor? E muito intensamente. O quê? Acha impossível? Totalmente. Não acho que tenha sido uma história de amor. Deve ter sido uma história cheia de mentiras e infames. Por que sempre se esforçam em me ofender? O que foi que eu fiz? Você realmente quer saber? Você não me fez nada. Bom, então talvez você queira... se vingar de mim pelo mau comportamento de outro homem. Pode mesmo ser isso. Juro que eu lamento, mas nem todos os homens são iguais. Eu, pelo menos, sou muito diferente da maioria. Claro que não. Você é o pior. Aí, tá vendo? Outra vez já tá falando mal de mim. Eu falo como eu bem entender. Vai ter coragem de dizer que na sua consciência não tem nenhum pecado. Nenhum arrependimento. Tem ou não? Anda, responde. Francamente, o único que tenho não é tão grave. Você acha mesmo que tem toda essa benevolência? E como pode garantir se não me conhece? Ah, pra mim, você é igual a todos os homens. Mas isso não é justo. Sabe de uma coisa? Eu vou embora. Não, não, não. Por favor, fica. Ah, desculpe, mas os encontros com você sempre me deixam nervosa. Você consegue ter o dom de me deixar de mau humor. Talvez porque eu também te lembre alguém. Digamos que sim. Digamos que você me lembre um mau caráter que me fez muito mal. Um homem te fez mal? Não, vários. Muitos homens já me fizeram mal. Ah, então é por isso que nossas lembranças nos sugestionam? É o que parece. Por que não me deixa contar a minha história? Vai me contar a verdade? Eu te prometo, só a verdade. Preciso que volte, Terubaldo. Que esteja do meu lado como estava antes. Que proteja meus interesses, que me apoie. E vai quadruplicar o meu salário. Ai, não acha que está exagerando? Não, 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 não. No mínimo, triplicar e é a minha última palavra. Ah, está se aproveitando da situação em que estou. Sim, como a senhora se aproveitou antes da minha para me explorar. Está bem. Preciso de você. Não se fala mais nisso. Quer dizer, então, que você teve que abandonar a garota porque ela era bronca? Porque era selvagem? Porque não ia aguentar? Sim. Mas acredite que me doeu muito fazer isso. Eu tive que enganá-la para poder voltar para a capital. Mas eu tentei, fiz todo o possível para garantir a vida dela. Para dar um lugar melhor para ela viver. Eu te juro. Mas a desgraça arrasou com a pobre Maricruz. Era uma garota com poucos princípios morais? Não. Era ingênua. Inocente. Pura. Você acabou de dizer que ela roubou umas joias da sua cunhada. O que foi? Por acaso você acha que a sua cunhada, por ódio, para tirá-la da fazenda, armou uma cilada para ela? Não, não tenho por que pensar isso da Lúcia. Sempre acreditei que minha cunhada é uma mulher honesta. Além do mais, fez pela Maricruz tudo o que pôde. É verdade? Sim. E da minha parte, nunca achei que fosse me interessar por outra mulher. Até que encontrei você. Só está interessado em mim porque somos parecidas. Sim e não. Pode me explicar, por favor? A Maricruz era muito apaixonada. Jamais poderia esquecer seus beijos. Eu não vou permitir que você procure em mim o amor de outra mulher. Não, não. Eu não quero fazer isso. Não. Além do mais, entre a gente não foi amor. Eu não a amava. Ela não podia mudar e eu também não. Você não amava a Maricruz? Não. Nunca a amei. Nunca a amei. Você me deixa enfeitiçado. Por que eu me pareço com essa tal de Maricruz? Na verdade, você tem alguma coisa dessa beleza selvagem. E também os olhos. É verdade? Olha bem os meus olhos. Realmente são da mesma cor? E a minha boca? Por acaso, os lábios dela eram iguais aos meus? Olha bem pra mim. Não sabe como eu vou te fazer sofrer. Otávio Narvaez. E o pior que pode acontecer com você é se apaixonar por mim. Não. Acho que não, porque seus lábios são mais tentadores, mais atraentes. eles me enlouquecem. Me diz o que você quer. Um amor por inteiro. Sem sombras de ninguém. Um amor pra mim apenas. Com sacrifício. Com paixão. Eu estou sozinha. Sozinha e carente de um amor assim. Me fala. Que homem vai poder me proporcionar isso? Eu, Maria Alessandra. Eu sou esse homem. Não acredito em nada do que me disse. E o que faço pra acreditar? Ui, teria que fazer tantas coisas. Como quais? Me diga. A primeira, não voltar a me confundir com essa caipira, porque eu sou muito diferente dela. Tá bom. Nem que pense meio diferente, mas eu prometo que não volto a pensar nela. O que mais? Você teria que me provar até cansar que realmente gosta de mim. Está feito. Que ótimo, porque isso é mais importante. Porque eu não vou me arriscar a ter a sorte dessa pobre coitada com quem você se casou por capricho, sem amá-la. Ou melhor, pra se vingar do seu irmão e da sua cunhada. Peraí, um minuto. Por que disse isso se eu não te contei? Como você sabe? Como sabe que casei com a Maricruz pra me vingar da minha família? Muito simples. Tirei minhas próprias conclusões por tudo o que me falou. Nossa, você é muito esperta. Não, não preciso ser tão esperta pra adivinhar isso. Conhecer um pouquinho do mundo é suficiente e eu posso garantir que conheço muito bem. Tá, eu confesso que é verdade. Me casei com a Maricruz pra me vingar do meu irmão e da minha cunhada. E foi ela quem pagou as consequências, não foi? Foi a pessoa que mais sofreu nessa história, que ficou desamparada. Por favor, não me tortura. O que eu quero fazer é esquecer tudo. Quer saber? Com você, eu já estou esquecendo tudo. E hoje quero começar uma nova vida. Hoje voltou a brilhar pra mim o sol do amor e da esperança. Pra mim também. É verdade? É. Talvez não seja o mesmo sol que vai brilhar pra você. Mas vai ser outro mais luminoso que vai me dar outra satisfação. E imagino que eu esteja nesse sol, não é? Você está bem no meio desse sol. E ao redor dele... Não. Isso, infelizmente, eu ainda não posso dizer. A única coisa que eu posso adiantar é que alguns vão se queimar muito com o meu sol. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.